Olá, bem-vindo ao canal do GIT.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha com três ingredientes e vou compartilhar com vocês. Então vamos para a receitinha. Olha, esses biscoitos aqui de maisena eu vou triturar, vou usar o coco ralado e três bananas. Vocês podem usar as bananas bem madurinhas, viu gente? Vem dessa aqui, desse biscoito aqui. Não sei se o pessoal fala ainda se é bolacha, biscoito, mas tanto faz. Ah, eu não tenho triturador e passei no liquidificador, mas o liquidificador que eu tenho aqui em casa, bem velhinho, viu gente? Não foi o novo não, porque eu tenho medo de falar para vocês fazer, né? Bater no novo e dar algum problema. Mas aí eu quebrei os biscoitos bem quebradinho, fui colocando de pouquinho em pouquinho e fui triturando e depois eu fui fazendo assim, olha. Aí depois o restinho que sobra aqui, ó, eu coloco de novo para ir triturando. Vou fazendo assim, ó. Assim. Agora eu vou, peguei mais essa banana, porque eu tô achando essas daqui assim bem mirradinha e vou amassar bem assim, ó. E aí qualquer coisa eu deixo uma, mas antes sobrar do que faltar. Aí a hora que tiver bem amassadinho assim, eu volto para mostrar para vocês. Aí ó, como eu tô fazendo aqui, ó. O que tá ruim aqui para mim é essa luva, nunca usei, mas eu tô com a unha bem grande, pintada e não é todo mundo que gosta de ver a gente fazer qualquer tipo de comida. com uma unha grande, mas tá péssima aqui, ixi, eu não suporto luva. Olha aqui meus amores, vou fazer, ó, desse jeito aqui, vocês vão usando conforme for precisando. Porque daqui a pouquinho eu vou colocar a mão na massa, vou colocar também um pouquinho de coco. coco. Essa receita aqui, é bem econômica, vocês quase não vai gostar com o ingrediente, porque a banana não é tão cara, o coco também não. Vou fazer desse jeito aqui. Olha aqui como tá ficando agora, eu vou pegar, mas não precisa, se vocês não quiserem, não precisa. Aqui ainda tem mais um pouquinho, tem que fazer mais ou menos essas bolinhas assim, ó. Mas eu, pra ficar mais gostoso, ó, eu vou colocar, ó, duas colheres de coco, ó, aqui no meio. Já vou pegar logo com a mão. Aí eu tenho mais desse pacotinho aqui, ó, ocupei um, o coco é conforme vocês for precisando. Aí, ó, tá vendo? Gente, eu não sei, deixa eu ir com negócio de... Um luva não, nada com luva não. Meu Deus, olha como tá ruim, não sei se esse tá grande, sei lá, como que é isso aqui. Vou colocar mais um pouquinho, tá precisando. E vou fazendo assim. Porque é só porque eu tô aqui fazendo pra vocês verem, viu, gente? Mas eu não uso nada de luva aqui em casa. Nada mesmo. Ó, vocês sabem que nem, nem saber usar esse negócio aqui, eu tô sabendo. Vou colocar mais uma colher, ó, de coco aqui. Olha, já vou terminar aqui, ó. Aí depende também da banana. Vocês vai, conforme vocês vão precisando, vocês vão colocando. Se não precisar muito, vocês não colocam. Olha, tá bem cheiroso. Tá bem cheiroso. Porque tudo com coco, eu acho que fica bem gostoso. Não precisa também colocar açúcar, porque esse biscoito é bem docinho. Olha aqui. E agora eu vou fazer as bolinhas. Ai, gente, eu vou tirar. Tenho que tirar. Agora eu não vou enfiar a mão aqui dentro. Ai, vou ter que tirar. Tá ruim demais mesmo. Olha, a unha. Mas não brilha comigo não, viu, gente? Mas eu só vou, ó, colocar, ó, na palma da minha mão. Ó, só vou fazer assim. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar até a outra colher, pra mim colocar aqui, ó. Olha. Vou colocar o coco. E vou fazendo assim. Aí. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um joinha pra mim. Inscreve no canal. Olha aqui que bonitinho. Não pode ser também muito duro, porque senão não vai ficar bem fixado esse coco aqui, ó, por fora, ó. E aí, pra não cansar vocês, eu vou terminar aqui. E quando tiver todos prontos, aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu já tô terminando aqui. E agora eu vou levar pra geladeira. E vou deixar ficar bem geladinho. E depois eu mostro aqui pra vocês. Olha aqui. Agora eu vou levar pra geladeira. Daqui a pouquinho eu volto. Olha aqui, meus amores. Já terminei. Coloquei na geladeira. Já tá bem geladinho. Olha. Vê se vocês gostaram. E se vocês gostou, dá um joinha pra mim. Só sendo assim que o YouTube vai entender que vocês gostou do vídeo. Era só isso mesmo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer.